Fala galera aqui que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de braxute do desinscrito galera e esse galera eu pedi de deixar vocês ó deixa o like de vocês aí compartilha nas redes sociais e olha com seus amigos vamos aqui nossa galera essa série aqui tá muito épica a gente vem jogando muito bem aqui pelo braxute do desinscrito com a nossa equipe mas o último jogo no último vídeo até que não foi muito bom a gente foi eliminado lá na final e não fomos muito bem na estrela do campeonato pela série B mas esse vídeo aqui hoje vai fazer dois jogos aqui pela seleção brasileira em pela copa américa em rumo a copa da rússia para ver se consegue levar a nossa seleção brasileira para a copa da rússia mas eu não sei não tem como convocar aqui jogador hoje ela não tem aqui como colocar nenhum jogador da gente aqui ó então agora sim galera também eu vou fazer amistoso aqui ó deixa eu ver aqui não aqui não né vou fazer amistoso lá na nossa equipe para galera lá da base jogar então bora botar aqui nossa equipe aqui ó escala aqui nossa equipe deixa aqui no 442 bora primeiramente conhecer aqui nós jogadores temos aqui Ricardo Oliveira Luan Jadson Paulinho Davi Luiz Alex Sandro Ederson goleiro aqui Marcelo Gurui Marquinhos Thiago Silva Danilo Marcelo Casemiro Felipe Melo Diego Souza Diego Jô Neymar e aqui no banco de reserva tem aqui Vitor Daniel Alves Emerson Silva Nenê e William aí para completar aqui nossa tem uma equipe muito forte galera muito forte ó então agora vamos que vamos aqui eles vão estrear aqui contra a equipe bora ver aqui ó vai ser aqui contra a equipe do Uruguai aí pela pela Copa América aí mas aí em busca aqui rumo à Copa da Rússia mas a gente vai fazer dois jogos aqui pela seleção e dois jogos aí pelo nosso time lá creio é vou marcar amistoso porque amistoso também não vai dar para jogar agora então acho que vai ser essa equipa aí ó contra a equipe do Uruguai bom que vamos aí contra o Uruguai vou deixar pelo meio acho que tem uma equipe muito forte ali pelo meio deixa eu ver aqui tem outro jogador aqui ó já tem esse aqui temos aqui Nenê né que ela só tem jogador aqui pela pela direita aqui no time pela direita pela esquerda aqui ó temos esse Paulinho aqui mas ele é volante no time vamos que vamos ir para o jogo contra a equipe do Uruguai é isso galera vamos que vamos aí é qualificatórios aí para a Copa da Rússia a gente começou muito bem ali Diego ali Diego do Flamengo vai para cá nossa a gente conseguiu empate ali com o Rodrigues a gente vai mais um ali com o Ju dois é um ali para a gente a gente tá conseguindo aqui a vitória parciais aqui contra a equipe do Uruguai deixa eu ver aqui ó a gente tá indo muito bem mas estão com a posse de bola hein estão seguindo mais a bola então bora botar aqui pelas laterais aqui nossa tá muito cansado aqui no Danilo aqui ó tem quatro vezes o Danilo tá cansado desse jeito aí nossa o cara tem 25 anos já tá morto ali tem uma Marcelo também e outra aqui ó tá morto também mas acho que não é por causa dos jogos é porque ele vem jogando lá na equipe desde lá e vem pra cá vem cansado e joga aqui ó bora botar aqui então a Alexandra aqui nas laterais e deixa eu ver aqui ó temos Paulinho aqui também para colocar ali mas não vou mudar agora não vamos que vão me aparecer segundo tempo dois é um ali pra gente então vamos conseguindo ali a vitória parcial bora fazer uma mudança aqui ó bora tirar aqui Felipe Melo bora botar aqui Paulinho Casemiro tá bem Diego Souza tá cansado então bora botar aqui deixa eu ver Ricardo Oliveira botar mais um atacante aqui ó botar aqui cadê Luan temos Luan tem Ricardo Oliveira decabeceia finalização acho que vai ser ele mesmo é assim vão que vão aí vai ser ele mesmo aqui vão que vão e por restante nosso avanço botei do centro avanço alemão beleza vão que vão e para o sextante do jogo 2 a 1 para a gente ali estamos conseguindo aqui a vitória parcial vai acabar o jogo esse aí conseguimos a vitória ali contra a equipe do Uruguai 2 a 1 ali a gente conseguiu uma vitória aqui na estreia e da qualificatórios aí da copa então agora pega agora a equipe do Equador aí vai ser fora de casa o jogo deixa eu deixar combatedor de falta aqui com é Neymar capitão também Neymar eu vou deixar mesmo assim então vamos que vamos pro jogo tá cansado aqui Danilo então bora botar aqui ó Daniel Alves aqui tá cansado ele é eu acho que é só essa mudança eu achei ó nossa tá também Marquinhos aqui tá muito cansado então bora tirar ele também aqui deixa eu ver que nem de zagueiro aqui ó temos esse Emerson aqui então bora botar aqui ó lugar aqui de Marquinhos Nenê pra botar aqui uma opção nossa tá muito cansado também aqui ó Diego então bora botar aqui Jadson aqui e levar aqui Nenê aqui como opção aqui para botar no segundo tempo deixa eu ver que as Emerson dá pra jogar Neymar tá pra jogar Ju dá pra jogar então essa é a equipe galera vamos que vamos aí contra a equipe nossa também Thiago Silva aqui tá morto então bora tirar ele aqui eu vou botar aqui Davi Luiz não temos outro zagueiro ali para colocar Diego Souza também não tá cansado então vou levar aqui o William aqui ó com uma opção acho que não tem lugar pra colocar ele deixa eu ver aqui ó temos esse Luan aqui que é difícil a gente tirar Neymar então vou botar aqui o William aqui no lugar aqui dele ali então vamos que vamos aí pro jogo contra a equipe do Uruguay essa é a equipe isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Equador ali a 0 a 0 por enquanto aqui a Argentina também ele vai empatando não vai perdendo ali para a equipe e a gente conseguiu ali fazer o 1 a 0 ali a gente tá ali muito superior a equipe do Equador ali ó a gente deu 10 chutes contra um só deles ali pós-bola da manhã da gente casa e mira o api o placar ali pra gente então vamos para o segundo tempo galera vamos para o segundo tempo aí sem perca de tempo 2 a 0 3 a 0 em casa no nosso 4 a 0 já virou passeio ali em cima da equipe deles bora fazer uma mudança aqui no meu campo ataque do William no ataque dá pra jogar no meu campo bota aqui o ataque de Paulinho nossa tá muito mais cansado aqui Felipe Imero mas beleza vou deixar ele aí vamos que vamos para esse restante do jogo deixar aqui eu vou botar aqui Alexandro aqui as três substituições que a gente tinha 4 a 0 ali contra a equipe do Equador a gente tá com a equipe muito forte aí tá pra gente em busca aí desse título aqui conseguir ele ficar em permanecer em primeiro colocado aí é isso aí agora pode jogar aqui pelo nosso time aqui pela nossa equipe contra a equipe do Criciúma aqui bora ver aqui ó a gente pega a equipe do Criciúma depois vem a equipe aí do Brasil do Pelotas aí a gente aí botou aqui essa formação aqui ó a gente jogou muito bem lá contra o Internacional então vou deixar assim vamos que vamos aqui ó dar uma chance aqui a Manuel Oliveira aí de titular Patrick Campos Abelardo Júnior Cauã Paulinho Paulinho não já vai o Paulinho já tá passando a seleção brasileira aqui ó Ricardinho tem aqui Luiz Santos e essa equipe vamos que vamos aí temos também aqui eu vou levar acho que Felipe Gabriel tá vem jogando bem os jogos aí então acho que eu vou deixar ali de titular nesse jogo hein galera deixa eu ver a marcação de velocidade desarme e resistência eu vou deixar não vou deixar assim não vou deixar aqui ó uma batalha aqui de titular vou deixar com o capitão deixa eu ver que vai ser nosso capitão aqui ó nosso capitão vai ser quem? 24 anos nosso goleirão ali já vou deixar com o Jato sem evitar com o Moralfi pegou altos pênaltis lá no estadual então vamos que vamos aí pro jogo contra a equipe do Criciúma e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do Criciúma 0 a 0 por enquanto bora em busca dessa vitória ali ó 0 a 0 ali a gente não tá jogando bem fora de casa aí com essa forma assim do jeito que eu tô vendo é é foi o que eu presentei ali porque a gente não deu nenhum chute não aconteceu nada no primeiro tempo então a gente vai ter que fazer a mudança agora vamos mudar aqui a tática aqui do time deixa eu ver quem a intercabeceu aqui é Patrick Campos então vou deixar ali ó vou tirar aqui esse Abelardo Júnior vou ter que botar aqui o meu campo galera não tá dando certo aí pelo pelo meio porque estão jogando ali muito marcando ele pelo meio então ele vai ter que tirar aqui esse atacante aqui Abelardo Júnior bora jogar aí pelas laterais bora ver se ele consegue ali fazer um golzinho será que a gente botar essa mesma tática dele aí daria certo agora eu não sei bora testar né bora testar aqui ó a gente bota aqui mais um zagueiro aqui na equipe bora adiantar aqui pra cá esse pra cá bota aqui pra cá aqui ó esse Felipe Gabriel aqui bora botar aqui essa Abelardo Júnior bora botar aqui Matheus deixa eu ver a gente tem que botar aqui Oxente tá faltando alguma coisa hein opa o que que tá com a gente porque tem dois mil campos a gente tem que tirar uma maior campo desse aqui ó tira aqui esse Cauã bota aqui esse cardinho pra cá e bora botar aqui esse Rafael Oliveira que tem marcação e velocidade tem desarme e passe aqui esse Bruno Belen então vou botar Bruno Belen aqui que tem marcação e passe desarme e passe que se liga pronto é vou deixar assim vão que vão e para esse segundo tempo ali contra a equipe do Cristiano ali 0 a 0 contra eles na mesma tática aí eu botei deles ali nossa 2 a 0 até não deu muito certo a gente levou 2 gols a gente foi um golzinho ali com o Vitor Santos aí nessa reta final do jogo e a gente conseguiu um empate ali com o Felipe Gabriel e viramos galera viramos o jogo ali nossa eu pensei que ia perder o jogo hein mas a gente melhorou e muito aí a gente mudando a tática aí do time contra a equipe ali do Cristiano muito bom a gente conseguiu 3.1 aí pela série B aí do Campeonato Brasileiro então estamos aqui em deixa eu ver ó estamos aqui é estamos a gente estava ali na zona de rebaixamento saímos ali estamos ali com 4 pontos mas bora agora tomara que seja só subir agora aí só rumo a elite do Campeonato Brasileiro bora que fazer algumas mudanças aqui ó deixa eu ver aqui se ela voltou aqui voltou aqui em Leandro Oliveira aqui então bora botar ela aqui de titular aqui ó no lugar aqui de K1 aqui e vou deixar aqui esse K1 aqui no lugar aqui desse deixa eu ver se esse Belen jogou bem deixa eu ver aqui ó praticamente ele jogou bem é entrou muito bem no jogo deixa eu ver eu acho que vou deixar ela aí hein vou deixar ela aí bora botar ela aqui ó esse K1 aqui no meu campo e eu acho que esse é o time galera deixa eu ver se Felipe Santos jogou bem também Felipe Santos jogou 5.5 deixa eu ver aqui a Manuel Oliveira jogou bem demais aqui Manuel Oliveira ó jogou 6.6 ali qual foi o outro outro foi a Belardo Júnior Patrick Campos foi nossa Patrick Campos jogou muito do jogo temos também aqui ó Belardo Júnior tá jogando deixa eu ver quando ele vai levar aqui esse Fernando de Lazera aqui no lugar desse Felipe Santos ele é o que? esquerda e direita né direita pode entrar aqui no lugar de Belardo Júnior assim galera me esqueci de marcar aqui um amistoso não foi? então bora marcar aqui um amistoso deixa eu ver aqui ó até esqueci de onde é que marca amistoso hein aqui ó achei jogo amistoso jogo do seu time aqui jogo amistoso é aqui mesmo agora eu não sei com qual equipe hein galera não sei aí vou fazer com equipe do Pernambucano aqui deixa eu ver aqui ó bota aqui cadê brasileiro aqui é o Brasil campeonato série A não vou botar aqui série B aqui ó não série B a gente vai jogar naquela série B não vou botar aqui pela série C vou jogar aqui contra a equipe do Motoclube ou contra o Salgueiro vou botar aqui contra o Salgueiro aqui ó em casa contra o Salgueiro pronto marcar com amistoso amistoso marcado deixa eu ver mais um não só vai ser mais ruim se vocês quiser dar sugestões aí de de times e pra gente fazer amistoso deixa aí nos comentários então bopão que vamos aqui essa equipe aí contra a equipe do Brasil de Pelotas e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do Brasil de Pelotas ali ó 0 a 0 por enquanto ali contra a equipe deles ele está sério e ali ó o Sport ele vai ganhando de um não empato ali ó a gente consegue ali nossa 2 a 0 ali contra a equipe do Brasil de Pelotas nossa muito boa a gente vem jogando muito bem aqui com essa formação então vou deixar assim vamo que vamo aí para esse segundo tempo 2 a 0 é nosso expulso expulso aqui nosso zagueiro aqui Felipe Gabriel então bora fazer uma mudança aqui ó vou tirar aqui quem não jogou muito bem aqui foi essa Belardo Junior foi galera? então vou tirar ele aqui ó vou botar aqui Patrick Campos pra cá vou botar aqui esse Mateus aqui na zaga e a gente é a gente vai ter que tirar aqui um atacante esse quem tem cabeceio é quem tem cabeceio aqui é Patrick Campos vamos botar ele pra cá deixar o time aí um pouco mais defensivo vou botar aqui mais o meu campo vou botar aqui ó esse Bruno Belen aqui e bora botar aqui alguém não né eu acho que é só essa mudança aí vamo que vamo ir parecer as tento do jogo ali contra a equipe do do Brasil de Pelotas vou deixar aqui pelo meio vamo que vamo ali 2 a 0 ali contra a equipe do Brasil de Pelotas 1 a menos em campo e tem um pênalti pra gente bora botar quem aqui quem fez os pênaltis do nosso time ela jogou bem perdeu o pênalti aqui Leandro Ricardinho feio Bruno Belen não bateu o pênalti não foi velho então eu vou deixar mesmo aqui com pronto vou deixar com o Matheus aqui ó porque os dois pênaltis que eu me lembro que ele fez que ele bateu ele fez então bora deixar ali novamente é um bicudo na bola pode ser mais um ali nossa defendeu o goleiro ali fez a defesa ali a gente não consegue fazer mas faz um golzinho ali em bola rolando a gente não faz um pênalti mas faz em bola rolando ali 3 a cela ali contra a equipe do Brasil Pelotas aqui ó Belado Júnior 1 Patrick Campos fez 2 muito bom a gente jogou muito bem Patrick Campos foi o melhor em campo aí da partida jogou muito o nosso goleirão também agarrando muito bem aí nos jogos galera bora ver agora aqui contra a equipe agora do Águia mas vai ser no próximo vídeo galera porque o vídeo está muito grande eu quero que o vídeo fique muito maior aí para nosso para que não venha conseguir aí subir o vídeo mas o próximo vídeo vai ser pela Copa do Brasil vai ser aí pela fase preliminar aí contra a equipe do Águia aí bora em busca e rum quem sabe a gente possa também brigar aí pelo título aí da Copa do Brasil galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo e deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau